Vem mulher, vem rebolando Vem que vem, vem que vem Vem que vem, vem arrastar ela Rebolando o piso Quero ver Vem que vem Vem que vem, vem arrastar ela A sua base esfrega nela Vem que vem, vem arrastar ela Vem que vem, vem arrastar ela Passa, passa Vem que vem, vem arrastar ela Passa, passa Vem mulher, vem rebolando Vem, 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 pega o salmãozinho Passa, passa, esfrega nela Vem, 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 salmãozinho Rebola Vamos lá Chama ela, chama ela Chama ela Vem, 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 vem arrastar ela